Olá, amigos, sou Carlos Augusto Monteiro, estou de volta nesta aula de número 6 para continuar o nosso estudo para a primeira fase da OAB. Nesta aula, irei tratar e irei continuar falando da organização do seu trabalho. Nesta aula, irei falar do primeiro grau de jurisdição. A de seu trabalho é dividida em três graus. Primeiro grau, varas do trabalho. Segundo grau, tribunais regionais do trabalho. E o grau de natureza extraordinária, tribunal superior do trabalho. Muito bem, nesta aula, irei me ater à vara do trabalho, ao primeiro grau de jurisdição. E o estudo das varas do trabalho passa pela Constituição Federal, começando lá no artigo 116. Coloca aí na tela, o artigo 116 diz lá, nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. O que significa isso? Volta a imagem aqui pra mim. Significa que a jurisdição, apenas um juiz estará nas varas do trabalho. Aí você deve estar pensando, é lógico que é um juiz, mas você tem que lembrar que no passado não era assim. Até 1999, até 1999, a jurisdição nas varas do trabalho era exercida por três juízes. O juiz Togado e os juízes classistas. Eram três juízes. O Togado era aquele que foi aprovado no concurso público. E os juízes classistas também eram chamados juízes leigos, juízes nomeados. Um pelos empregados, outro pelos empregadores. E as decisões eram proferidas por este órgão, colegiado em primeiro grau. Por isso que antes de 1999, as varas do trabalho tinham a denominação de Juntas de Conciliação e Julgamento. J.C.J., as Juntas de Conciliação e Julgamento foram extintas com a Emenda Constitucional 24 de 1999. Foram extintas e foram criadas as varas do trabalho. Então cuidado, aparece lá pra vocês. As varas do trabalho foram alteradas. Emenda 45, cuidado, não foi na Emenda 45, foi na Emenda 24. A Emenda Constitucional 45 alterou muitas coisas da organização e da competência do seu trabalho. Mas a mudança de Junta para Vara foi na Emenda 24 de 1999. Então antes, até 99, a Justiça do Trabalho em primeiro grau era exercida por um colegiado. Hoje, de 99 pra cá, é por um juiz singular, como está no artigo 116 da Constituição Federal. Ok? Emenda Constitucional, então, 24 de 99. Mas ainda, artigo 112 da Constituição Federal, coloca lá. Olha só, esse dispositivo foi alterado com a Emenda 45, que diz assim, ó. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-las aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Volta a imagem aqui pra mim. O artigo 112 foi alterado, teve duas importantes alterações. A primeira é que a redação antiga do 112 dizia assim, haverá pelo menos um Tribunal Regional por Estado. E aí, no entanto, no Brasil existem Estados que não há Tribunal Regional do Trabalho. Então veio a emenda e corrigiu isso e falou, ó, vou tirar esta obrigatoriedade de ter que ter um Tribunal por Estado. Então, hoje, não existe mais a obrigatoriedade de um Estado ter um Tribunal Regional do Trabalho. Existem Estados no Brasil que não têm TRT, que é um TRT para dois Estados. Não há irregularidade nenhuma. Até antes da Emenda 45, havia uma irregularidade, porque o 112 dizia, haverá pelo menos um Tribunal para o Estado, esta irregularidade deixou de existir em razão da alteração do artigo 112. E a segunda importante alteração do artigo 112 foi quanto a jurisdição trabalhista exercida por um juiz de direito. A gente sabe, a gente já aprendeu isso lá na faculdade, que nos locais em que não há justiça do trabalho, nos locais em que não há jurisdição de uma vara do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz de direito. É chamado juiz de direito investido de jurisdição trabalhista. Esta regra sempre existiu. Essa regra continua existindo. A mudança, o que alterou a Emenda 45 foi o final do artigo 112, para acabar com a discussão sobre qual recurso, para onde vai o recurso da decisão do juiz de direito investido de jurisdição trabalhista. Então, uma determinada cidade, um determinado município, que não há jurisdição trabalhista, quem vai exercer é o juiz de direito, juiz do cível. A discussão que se tinha até a Emenda 45 é, a decisão dele da sentença do juiz cível investido de jurisdição trabalhista, eu iria interpor recurso para onde? Para o Tribunal Regional do Trabalho ou para o TJ? Porque se eu estou lá no cível, se eu estou lá na jurisdição comum, havia do corrente para os dois lados. Agora, a Emenda 45 acabou com a discussão e colocou expressamente no artigo 112 que o recurso será para o Tribunal Regional do Trabalho. Então, pode o Tribunal Regional do Trabalho receber processo da justiça comum nas hipóteses em que o juiz de direito estiver investido de jurisdição trabalhista. Então, o artigo 112 tem duas importantes alterações, essas duas você precisa saber, você precisa conhecer, porque vai ser perguntado para você. Quer ver? Bota de novo o artigo 112 lá. Olha só, a lei criará várias o trabalho nas do seu trabalho. Na sua anotação você coloca, eliminou a necessidade de um tribunal por Estado. Podendo, nas comarcas não abrangidas por sua justiça, atribuí-las aos juízes de direito. Isso já existia. Com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Isso também é novidade. Tá ok? Então, cuidado com o artigo 112, tá dito aí pra você. Agora, nós temos que lembrar também que a jurisdição trabalhista, como ela era exercida até 99 por três juízes, juiz da vara, juiz togado e os dois juízes vogais, juízes classistas, havia um órgão colegiado. Por conta desse órgão colegiado, na justiça do trabalho, no processo do trabalho, vigorava, não vigorava, na verdade, o princípio da identidade física do juiz. Havia uma súmula do TST, súmula 136 do TST, dizendo que o princípio da identidade física do juiz não se aplicava ao processo do trabalho. Bota aí na tela, ó. Súmula 136, princípio da identidade física. Foi cancelada esta súmula. Por que foi cancelada? Porque hoje o entendimento já não é mais de que o princípio da identidade física não se aplica na justiça do trabalho. Então, o que você precisa saber para a prova da UAB? Vai estar lá dizendo, aplica-se ao processo do trabalho, princípio da identidade física do juiz. Lembre que a súmula 136 foi cancelada e foi cancelada recentemente. Como é um cancelamento recente, vai cair na sua prova. Então, esqueça aquela ideia de que princípio da identidade física não se aplica ao processo do trabalho. Lembre que o princípio da identidade física é aquele que o juiz que instrui o processo está vinculado ao julgamento. Isso é princípio da identidade física, lá do processo civil. Aqui no processo de trabalho, sempre o TST disse, não se aplica. Pode o juiz instruir e o outro julgar. Pois é, recentemente o TST cancelou essa súmula. Então, você precisa ficar atento a este cancelamento, ok? Então, é isso que você precisa lembrar de vara do trabalho, o que está no artigo 116 da Constituição Federal, no artigo 112 da Constituição Federal, a emenda constitucional 24 de 99, e tem que lembrar que a súmula 136 foi cancelada. Tudo bem? Continuamos na próxima aula. Próxima aula vamos deixar de falar de organização e vamos começar a falar de competência do seu trabalho para só depois entrar nas fases do processo. Até lá!